A conversa é um pouco diferente dependendo da estratégia da empresa, do tamanho da empresa. Algumas empresas não têm um gestor de RH, alguém está fazendo isso ou algumas pessoas estão fazendo isso. Isso não importa, a questão é só a diferença na abordagem, no conhecimento de cada um, como que cada um aplica. Mas os desafios são os mesmos. O método dos quatro pilares de gestão atende a esses diferentes cenários. Na essência você vai ver que os desafios são os mesmos. Por exemplo, restrição de orçamento, cobrança por resultados, melhorias, identificar qual é a prioridade de treinamento, sendo que as pessoas não têm tempo para parar para fazer esse treinamento. Então, como resolver isso? É um ciclo vicioso. Eu tenho pressão por resultado, eu preciso melhorar a equipe para ter esse resultado, eu não posso parar e eu não tenho verba disponível. A gente precisa encontrar o fio da meada, quebrar esse ciclo vicioso e juntos entender por onde que a gente vai começar. Se você já venceu essa barreira e já tem o ponto de partida, a gente pode começar por aí. Se você ainda está procurando o fio da meada, aí a abordagem é a identificação de problemas e a identificação de prioridades. A demanda não vai ser diferente de conhecimento técnico, vendas, liderança e soft skills. A minha recomendação como gerente de projetos é juntos identificarmos aonde a gente consegue o resultado mais rápido para poder quebrar o ciclo vicioso. O ciclo vicioso a gente quebra mostrando resultados. Alguém tem que fazer um esforço, alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que provar uma teoria com resultados. Depois do primeiro resultado, as coisas ficam mais fáceis para você comprovar a sua hipótese, a sua ideia. Agora eu começo por vendas, eu começo por liderança, eu começo por soft skills, eu começo por conhecimento técnico. Soft skills e gerência de projetos é comigo. Não sabe por onde começar? Solução de problemas, eu te ajudo a fazer um diagnóstico e a gente achar por onde começar. Juntos. Aí não importa se você está na gerência de RH ou na liderança da empresa, ou se você é o proprietário, o dono da empresa, juntos a gente pode identificar o melhor caminho. E como a gente começa? Identificando quais são os resultados que te dizem aonde que você está perto da sua meta. Você está muito abaixo da meta? Você está perto, você está acima da meta? Como assim acima da meta? Se você estiver acima da meta, como que você mantém isso? E como que você pode aumentar as metas para os próximos períodos? Abaixo da meta? Você está olhando para a meta e não conseguiu manter a meta, ou conseguir manter a equipe que já está acima da meta, também tem desafios muito claros e a gente também pode ajudar. Temos estratégias para isso também.